Pessoal, pois é, hein? O Elon Musk comprou quase 10% do Twitter. O que isso significa? O que ele vai mudar lá? Essa notícia foi sugerida por comunista de IP, barco rebelo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? Há um tempo atrás a gente falou aqui sobre a pesquisa que o Elon Musk fez sobre o Twitter. Ah, a liberdade de expressão é essencial para uma democracia funcional. Você acredita que o Twitter adere rigorosamente a esse princípio? E aí 70% das pessoas votaram não, ou seja, 2 milhões de pessoas votaram no total. 70% desse pessoal votou não, coisa e tal. E aí, ele falou que as consequências dessa pesquisa serão importantes, vote com cuidado e coisa e tal. Ou seja, ele estava indicando ali que ele faria alguma coisa nessa área, né? E muita gente ficou curiosa, o que ele poderia fazer? Poderia criar uma empresa nova? Poderia entrar para o Getter? Ou para o Parler? Ou para uma dessas empresas alternativas ao Twitter que tem surgido por aí? Mas parece que a resposta dele foi que realmente ele comprou o Twitter. Comprou 9,2% do Twitter. E no que ele fez isso, as ações já dispararam. Cara, é muito chato ser rico, né, cara? O cara faz esse troço, gasta uma grana enorme, e aí ele já teve um lucro enorme, sem fazer nada. Comprou a ação ali, só pelo fato de ele ter comprado a ação do Twitter, a ação já disparou. Então, se você olhar aqui o gráfico da ação, ela já deu aqui um salto de 27%, justamente em função do Twitter, do Elon Musk ter comprado essas ações do Twitter, né? Agora, é importante notar uma coisa, né? As ações que ele comprou são ações preferenciais, ou seja, o que quer dizer que são ações que não têm o direito a voto. Ele, com 9% do Twitter, ele já é o maior acionista do Twitter. Ninguém tem tantas ações quanto ele no Twitter. Porém, essas ações não dão o direito a voto, ou seja, ele não tem como assumir o poder da empresa, não tem como assumir o controle da empresa, com essas ações que ele comprou agora, tá? Isso não quer dizer que ele vai parar por aí, o cara tem dinheiro mesmo, ele pode perfeitamente comprar mais um monte de ação de um monte de tipo por aí. De qualquer forma, ele se torna alguém importante no Twitter. Por quê? Porque se ele quiser agora, ele vende as ações e o preço das ações do Twitter desaba. Então, mesmo que ele não tenha formalmente uma cadeira lá no conselho do Twitter, ele ganhou algum poder de persuasão lá dentro do Twitter, né? Justamente por isso, por ele ser agora o maior acionista do Twitter. Enfim, e aí a questão toda é exatamente o que ele está pretendendo fazer com esse poder que ele tem agora dentro do Twitter, né? E a gente já teve uma ideia aqui falando sobre liberdade de expressão e coisa e tal. Ele fez um outro tweet depois dessa história toda, perguntando se você quer um botão de edição do tweet, ou seja, você dá um tweet. Hoje em dia o tweet não tem edição. Você fez o tweet, ah, errei uma letrinha, errei um negocinho, você tem que fazer outro tweet. Não tem como você editar aquele tweet que você acabou de fazer. E um botão de edição é algo que realmente muita gente já sentiu falta. Por quê? Se você faz um outro tweet, na verdade ele vai ganhar uma outra vida própria, não necessariamente ligada àquele tweet original que você criou. Então, é uma coisa realmente ruim isso daí, né? Um botão de edição parece uma coisa razoável, né? Aí algumas pessoas aqui falaram, olha só que seria legal se for disponível só por alguns minutos, 5 a 10 minutos e quando a edição for feita, que indique que foi editado e qual era o texto original. Ou seja, vai ter um botãozinho ali que esse... Como é no Facebook hoje em dia, né? O Facebook já tem isso. Aparece, você altera alguma coisa, aparece, olha, esse conteúdo foi editado e se você clicar ali, você consegue ver o histórico de edição daquele texto, né? Parece realmente algo razoável e foi exatamente o que o Musk falou aqui. Isso parece razoável, né? Bom, lógico, isso aqui é uma brincadeira, tá? Não houve essa pesquisa que ele fez aqui. Na verdade, o pessoal pegou essa pesquisa que mudou só o texto, né? Mas colocaram aqui, devo desbanir o Trump, né? Devo deixar o Trump novamente atuar no tweet? Isso seria uma coisa excelente para o Twitter, tá? Não tenha dúvida nenhuma. Embora a rede do Trump esteja aí, esteja funcionando e coisa e tal, vai levar um tempo até fazer sombra no Twitter, né? A verdade é essa. Então, estamos aí sem saber exatamente o que o Elon Musk vai fazer com esse poder que ele tem agora dentro do Twitter. O que será que ele vai fazer? Será que ele vai tentar pegar o controle do Twitter? É uma possibilidade, né? Como eu falei, as ações dele não dão direito diretamente, mas ele tem um poder agora, porque se ele vender essas ações, a ação desaba o preço, né? Então, vamos ver o que ele vai fazer nessa história aí. Curioso de ver essa iniciativa dele. Se for em direção à liberdade de expressão, tá ótimo. Sempre se ganha nesse sentido. Pois é, pessoal. Eu já tinha acabado de gravar o vídeo, já tinha encerrado tudo por aqui, quando veio a notícia. Eu fui olhar no Twitter, olha aqui o Parag Agrawal, que é o CEO do Twitter, falando que, olha só, estamos excitados em avisar que nós estamos apontando Elon Musk para o nosso conselho de diretores. Nossas conversas com o Elon Musk nas semanas recentes, ficou claro que ele traria um grande valor para a nossa equipe de engenheiro, de diretores, para o nosso board, né? E aqui o Elon Musk confirmando, esperando trabalhar com o Parag, e com o Twitter para fazer melhorias significativas no Twitter nos próximos meses. É, meu amigo, ele já saiu aqui, na SEC, né? Que é a CVM lá dos Estados Unidos, já saiu o comunicado avisando que, olha só, a companhia vai apontar o senhor Musk para o board of directors, né? Ou seja, o conselho de diretores, como um diretor classe 2, coisa e tal. Como eu falei para vocês, as ações que ele comprou não davam direito a ele para isso, não davam direito automático a isso. Mas, meu amigo, ele é o maior acionista do Twitter agora. Ele ligou para o Parag e falou, meu amigo, eu quero. E foi, pronto. Não tem essa. O poder do cara é muito grande realmente, né? E o mais engraçado é que o Jack Dorsey também, que foi o fundador do Twitter, também falando que, olha, legal, bacana, coisa e tal. Gostou também que o Elon Musk esteja juntando-se, né, ao time do Twitter. Mas o mais legal, foi esse Twitter do Seth Dillon. Quem que é o Seth Dillon? É o cara do Babylombi. Vocês já devem ter ouvido falar nesse site. Babylombi é um site tipo sensacionalista, americano, só que voltado para o pessoal da direita. Ou seja, ele faz um monte de piadinha, um monte de gracinha com o pessoal da esquerda lá nos Estados Unidos. É um site de comédia. Igualzinho sensacionalista, que bota umas manchetes assim, querendo fazer, como se fosse verdadeiro, mas na verdade é uma piada e coisa e tal. Esse aqui é o site, o Babylombi, tá vendo? Então, ele tem um monte de coisas ali falando que que são piadas, né, e coisa e tal. E aqui ele falando que agora os liberais estão abismados ao descobrir que 10% do Twitter agora é proprietário, é propriedade de um africano-americano, de um African-American, porque o Elon Musk, vocês sabem, nasceu na África do Sul, né? Enfim, é um site de piadas. E ele tinha sido banido do Twitter. Ele tinha sido banido do Twitter. E já tá aqui no Twitter de novo. Ele queria confirmar, olha, o Elon Musk nos procurou antes daquela pesquisa que ele fez com os seguidores sobre a liberdade de expressão no Twitter. Essa pesquisa que a gente falou aqui lá atrás que ele fez, né? Ele procurou o Seth Dillon antes disso, né? Ele até mencionou na chamada que ele talvez precise comprar o Twitter. E agora ele é o maior acionista do Twitter e tem um assento nas diretores do Twitter. Acho isso bacana, acho isso um bom, um bom, um avanço aí. Eu não acho que o Elon Musk é o cara, o paladino da liberdade, o cara que vai salvar a todos nós, não é isso. Mas ele é um cara que tem uma visão de liberdade de expressão muito maior. Ele não é um cara totalmente cooptado pelas pautas liberais americanas, que é aquela esquerda americana. Vamos ver, acho que vem coisa boa por aí, vamos esperar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.